Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser super curtinho, é mais assim, ensinando, pra quem não sabe, fazer mudinha com essas belezinhas aqui, que às vezes a gente, na gente pôr a mão nelas, elas já caem alguma, aí ó, tá vendo, ó? Ela sai porque é muito delicadinha. Gente, todas essas folhinhas aqui que caem, elas não é jogado fora, tá? Eu tenho aqui uma vasilhinha que, olha aqui, todas as folhinhas eu guardo porque elas brotam tudo de novo, gente, olha aqui, ó. Ela solta brotinho tudo de novo, tá bom? Então aí hoje eu já cortei agora há pouco uns galhinhos dela, ó, certo? Cortei e aí, gente, é muito simples. A gente tem que ter uma terra bem fofinha. Essa terra aqui é terra vegetal, misturada com areia, tá? De construção. Ela tem que tá bem assim, ó, drenadinha, né? Bem fofinha pra suculenta não gosta de encharcamento, né, gente? Certo? Né? Tem que plantar ela assim. Isso aqui é uma pedrinha. Então é o seguinte, eu já cortei lá. Esses daqui, ó, que eu deixei aqui. Gente, é só, é muito simples. É só enfiar aqui, olha, não tem segredo. Não apertar muito que ela já fixa ali. Outra budinha, só enfiando aqui assim. Olha, dá várias mudinhas, certo? Só forçar ali. Aqui também. Olha. Gente, eu já vou aproveitar, pedir pra vocês deixar o seu like. Compartilhar com os amigos, se gostou, né? E se inscrever no meu canal, tá, gente? Olha, gente, como é fácil. Só isso. Vocês estão vendo? Gente, olha que belezinha que ficou. E assim, vocês podem fazer muita mudinha, gente. Isso aqui é uma mudinha, isso aqui é outra. Vocês podem fazer vários vasinhos com bastante mudinha. Ó, os que caem, pode pôr ali também, que vai brotando. Outra aqui que caiu também, pode pôr ali. Só colocar, gente. Não precisa enfiar lá embaixo na terra, não. É só colocar que ela mesmo vai se adaptando. E, gente, olha, ela vai ficando a coisinha mais linda. Olha esse vaso meu. Aqui, gente, eu tenho outras folhinhas de outras suculentas. Ó. Já já elas começam a brotar tudo de novo. Entendeu? É super fácil, gente. Muito fácil mesmo. Vocês podem ter várias mudinhas dessa daí, ou qualquer outra suculenta, que é super fácil. Caiu a folhinha, é só colocar no vasinho, que ela começa a brotar tudo de novo. Certo? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar lá, a mudinha lá, que eu fiz, o berçário, e mostrar pra vocês. Só um minuto. Aqui, gente. Olha aqui, ó. Uma experiência aqui, só com as folhinhas. Vocês estão vendo? Gente, brota tudo de novo. E cada uma é de um jeito, viu? É uma espécie, ó. Assim, em formatinho, diferente. Aqui, eu espalho tudo aqui, ó. Essas daqui são as maiorzinhas, que já formou, e eu coloquei aqui. Certo? Quando sai daqui, ela fica maiorzinha assim, aí eu passo pra um vaso assim. É onde ela vai ficar desse jeito. Lindo, vocês podem ter várias mudas de suculenta. Eu não sei o nome, tá, gente? Não sei o nome. Olha lá, ó. Outra mudinha ali, e com outra do ladinho. Tá vendo? Tudo brota. Folhinha, ó. E vai de semanas. Só não pode pegar chuva. Essas daqui, andou chovendo aqui, molhou um pouco, ó. Mas, olha como fica. Não pode acontecer isso, tá? Se for bebezinha, acontecer isso, ela morre e fica toda melequenta. Então, é isso. Aqui também é outra mudinha, ó. Só com folhinhas que eu fiz, ó. Tem folhinhas ali jogadas. Tá vendo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo curtinho mesmo, tá? Só pra explicar que não tem segredo. Caiu a folhinha. É só colocar, ó. Vocês podem ver que elas não estão plantadas. Elas só estão colocadas em cima da terra e começam a brotar, olha. Que pititica. Tá vendo? Ok? Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.